E aí, queridos, tudo bem com você? Aqui tá falando o Patifo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile! Sim! Tava rolando uma pinha do Shipment pra jogar, eu joguei nessa partida e eu consegui fazer algo que eu nunca tinha feito, que foi o Nuke ou o Moab. Eu não sei se nesse jogo é Nuke ou Moab, eu sei que tem diferença, Moab é Mother of All Bombs, Nuke, não sei. Mas enfim, rolou! Então eu espero que vocês curtam o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e lembrar que toda terça tem Terça Mobile. Então baixe agora o COD Mobile que é de graça e vem jogar comigo, fechou? É isso, tamo junto, bom vídeo, salvamos, um abraço e tchau! Patifo, se quiser testa DRH, ela tem uma modificação que aumenta o dano de 50, mas é sniper, né? Vocês gostam, né? Vocês gostam de jogar uma fogueira na linha, mano. Ô, mas podia ter mais TDM, né, mano? TDM é bem mais legal, velho. Obrigado! É para fazer a gente. Ai 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 Não tenho munição Nossa, esse cara é do meu lado, velho Ah, eu tava com 20 kills, mano Não estou errando O nu que vem, chat, o nu que vem Ah, velho Estou quase puxando, velho É nu que nesse code Ou é moabe É nu que, tu já pegou Eu peguei nu que Eu não tinha visto, chat Ah, mas ela acabou com o round Não Mano, sério Era só o teu zado Eu tinha que ter economizado o zado no segundo round Não É não Muito bom Valeu, mano Inclusive o mano pediu prato e agradecer muito Ficou muito feliz, mano Te abençoou e tudo mais Você é o meu Ainda me deu uma prisão da massa É nóis, pericão Valeu, mano Valeu você aí Satisfação Pô, já era pra acabar com essa partida, hein, guys Entreguei, velho Eu não sabia, mano Eu pensei que ia acabar com a partida, mano Eu vou ter que puxar dois nu que na mesma partida, então, agora Pra compensar essa cagada É, só assim agora, né, mano Eu vou ter que puxar outro nu que, mano Ah, olha o maluco escondido, agora já era A Moab é a mother of all bombs E a nuca, a nuclear bomb, né Eu não sei exatamente qual que é a diferença, não Uma vez eu até pesquisei Ou vocês me falaram, sei lá Mas honestamente eu não lembro Ah, velho Já pensou se pegasse dois nu que? Não, eu não vou conseguir, mano Mano, é a primeira vez que eu pego nu que, viu Num code, assim Ever Não acreditam nisso, né Eu sei, parece incrível Porque o Patife é o melhor jogador de code do Brasil E aí, porra Mas, mano, como é que foi? Ah, o maluco focou em mim Mais um metalzinho Foda-se Olha o proteger na sede de cima Vou haver talzinho Vai dar um tirinho nos bobão Ativinho chamou o Manu Que não adiantou Nada adiantou o bocão Essa foi legal, essa foi legal, essa foi legal Essa foi legal Vocês têm que reconhecer que essa foi legal Não foi? Não foi? Chato Tô chato no joguinho, mano Mas esse modo é muito bacana, velho É muito insano É muito insano, mano Pô, joguei o nu que fora, velho É outra pegada Não tem os caras rushando que nem doido pra base Nã-nã-nã Vai sim, bora Vai, 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 vai Calma, vai ter cara aqui Conta a peça. Tive a lead. Tive a lead. Tive a lead. Tive a back. Tive a back. Tive a back. Cover me. I'm down. Tive a back. Tive a back. Sentry done ready for deployment. XS-1 Goliath is ready. Sentry done deployed. We are lost. I'm down. Tive a back. Tive a back. Cover me. I'm down. I'm down. I'm down. Tive a back. Cover me. Não. Sentry done me salvou. Mano, eu não acredito que a Sentry done me salvou, velho. Eu não acredito, mano. Ah, velho. Tive o jogo mais uma vez. Sentry done. se não chega, não entendo. Tive o jogo mais Poder já me salvar, gente. Ai, que tristeza. Tá tão concentrado, mano. Tá tão concentrado. Tá tão concentrado. Tá tão concentrado. Eu não sei. Talvez. Talvez eu tenha pego. Peguei? Peguei na última kill ali. Eu acho que na última kill eu vi um pum na tela. Eu acho que eu peguei na última kill, velho. Esse pau eu peguei na última kill, mano. Nossa, esse pau eu peguei na última kill, chat. Ai, ai. Amém.